E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delicioso brigadeiro de óleo, óleo de óleo, muito cremoso. Tá curioso? Então deixa o play rollar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa aquele like e fortalece compartilhando com um amigo ou deixa no voluntário também, que é muito importante. E não esquece de acessar o nosso site www.cruzinhadazueira.com que lá tem as melhores receitas da internet. Chega de enrolação e vem comigo no detalhe. Essa receita pra ficar cremosa, eu gosto sempre de fazer com dois leites condensados e um creme de leite. Porque se você fizer com um leite condensado e meio creme de leite, pra mim ela fica muito colenta. Então fica aí a dica, sempre faça com dois leites condensados e meio creme de leite. E claro, fazer um brigadeiro de óleo precisa de óleo. No primeiro momento a gente vai usar o quê? Só a parte branca pra cozinhar junto com o nosso brigadeiro. E a parte preta a gente vai bater aqui no saquinho pra ela ficar, tipo, uns pedacinhos. Agora com o auxílio de uma mulher de pau ou algum objeto... Fica a mão mesmo não dá, não foi eu? Não, mas fica a mão fica ruim, enfim. Ó, essa colher de pau vai por mim. É melhor, vai batendo, mas não bate que nem um ogro. Assim ó, senão vai estourar só. Você já estourou? Já. E aí, Lohane, como que faz brigadeiro? É no fogo alto? É. Ah, então você está errada. Fogo baixo! Vem comigo no fogo baixo. Vai demorar? Vai. Mas o resultado vai ser o quê? Muito gostoso. Então agora é só mexer e tenha o auxílio de um fuê. Porque aí vai ficar bom pra você comer. Ou até mesmo vender. Lembrando que a utilização do fuê vai ser pra bater, pra ficar mais cremoso. E agora a gente vai usar a espátula pra mexer o nosso brigadeiro, pra que ele não queira. E esse aí é o ponto. Já estava quase agonizando aqui, querendo aumentar o fogo. Quando você joga o brigadeiro e ele para em cima, ele não desce rápido. E quando ele é desgruda do fundo da panela. Esse aí são os três dicas. Desligou? Agora a gente vem com o fuê e vai bater. Terminou. Agora é só deixar esfriar e depois é só alegria. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal Cozinha da Zueira. Também acessa o site para as melhores receitas da internet. www.cozinhadazueira.com Aí você acessa o nosso Instagram e o TikTok que é arroba Cozinha da Zueira. E fora isso, vem comer! E aí E aí E aí E aí E aí